Sejam bem-vindos ao canal Afinal que Somos Nós. Assistam agora a terceira parte da entrevista da Gisele Almeida, que foi dividida em dez vídeos. Se por acaso vocês perderam a primeira ou a segunda parte, não se preocupem, os links estão presentes na descrição desse vídeo. Sugerimos que assistam até o final. Nós sabemos por que estamos pedindo isso. Ao assistirem, vocês também saberão. Bom proveito! Vamos falar da terceira experiência? Vamos falar. Terceira experiência, ela aconteceu em 2021. Final de 2021, eu vou considerar 2021 e 2022, eu vou explicar o porquê. Eu trabalhei... eu fiquei cinco anos trabalhando para uma empresa que eu prestava serviço para uma outra multinacional. E o meu trabalho, especificamente, era rodar todos os aeroportos de São Paulo, os três aeroportos principais de São Paulo, né? Que é Guarulhos, Congonhas e Viracopos. Onde eu fazia a recepção dos funcionários que estavam fazendo, por quaisquer que fossem os motivos, viagens para São Paulo, principalmente. E o meu trabalho era recepcionar, cuidar de transfer, quem se é carro blindado, eu sabia onde as pessoas estavam, quem ia buscar, enfim. Eu controlava as viagens desse grupo. E meu trabalho, então, era praticamente dentro desses três aeroportos. Eu trabalhei por cinco anos. Neste momento da minha vida, eu tive muitas, muitas intervenções naquilo que eu acreditava que era sonho, com essas consciências, em especial essa consciência feminina, que depois eu vim, carinhosamente, chamá-la de Senhora de Sirius. Por que eu chamava assim? Porque ela emitiu uma luz azul. E uma vez, quando eu perguntei para ela, ela me disse que ela era de Sirius. E como ela era uma pessoa que eu tinha respeito, naturalmente eu chamava de Senhora de Sirius, mas é um ser velhíssimo. Então, ficou esse apelido, eu nunca troquei esse apelido, ficou até hoje. E essa consciência me acompanha até hoje. E eu, num desses acessos, que eu chamo que eram projetivos, que eram nos sonhos, que eram desdobramentos, ela começou a mencionar que eu precisava fazer uma mudança daquilo que seria a minha vida. e que isso tinha a ver com um tal de chamado interno. Eu achava essa palavra tão estranha, assim, porque eu falava, como é que pode, né, um ser que nem é físico, que não é nem humano, falar para mim de um chamado interno, de algo que eu preciso modelar e mudar na minha vida. Eu achava, eu confesso que, apesar de toda amorosidade, todo carinho, eu achava isso meio estranho. Eu tive sonhos com essa consciência, com outras consciências, eu chamar assim, para a gente não dar nome, não dar títulos. Eu sonhava corriqueiramente, depois de dois mil, perdão, depois de 28 de maio de 2012, isso, assim, acelerou num processo, numa quantidade, que era assim, de cinco, de cinco, sete, de sete noites, cinco noites, eu tinha algum desses desdobramentos, desses sonhos, com consciência. e tinha aprendizado, fazia aquilo que a gente chama de viagens astrais, aprendizado, eu chamava de escola, parecia para mim uma universidade, e sempre era medido por, não só por ela, mas por outras consciências, que eu tinha algo para fazer aqui, e que não tinha a ver com a minha profissão, que eu estava fazendo no momento. Eu achava isso um absurdo, porque eu tinha meu trabalho, minha empresa era minha, eu gostava do que eu fazia, e tinha a questão financeira, então eu falava não. E, em meados disso, eu me envolvi com um projeto, onde eu fazia alguns vídeos, relatando o que acontecia, qual era o contato, qual era a tradução, do contato com essas consciências, o que saía de aprendizado. Então, eu fiz vários vídeos sobre, dava vídeos de horas, onde eu contava como era, eles explicavam como era a dimensão deles, enfim. E ela me dizia, seu trabalho é esse, a senhora de Sirius, e eu falava, não, eu gosto do que eu faço, eu vou fazer os dois simultaneamente. Só que minha vida de aeroporto era uma loucura, eu não tinha dia, não tinha hora, era final de ano, Natal, eu vivia no aeroporto. Ela falou, olha, eu preciso te falar, porque assim, você precisa entender algo, porque você mesmo vai se causar coisas, que você vai entender de uma outra forma, eu gostaria que você entendesse da melhor forma, mas você tem a sua escolha. Eu lembro quando eu vi isso, eu achei impactante, mas passou. Aconteceram três, três ocorrências graves, até eu entender o que que era isso. A primeira, eu estava indo, saindo aqui de Jundiaí, eu sou do Jundiaí, inteiro de São Paulo, como eu falei, eu estava pegando a alça de acesso para entrar na Bandeirantes, eu só usava a rodovia dos Bandeirantes. Quando eu saí na alça de acesso, estava chovendo bastante, uma moto escorregou, nas faixas, uma moto dessas grandes, japonesas, o rapaz escorregou e bateu no meu carro. Eu, com medo de passar por cima dessas criaturas, extintivamente, eu freiei o carro. Só que eu estava numa alça de acesso sinuosa, então, meu carro saiu batendo. Quando eu freiei, ele se tracionou, porque estava chovendo bastante, ele se tracionou e saiu batendo, né, e ele parou com duas rodas, ele parou com a lateral, com o lado do passageiro no chão, com as rodas para cima, já no final da alça de acesso para a entrada da rodovia. Eu fiquei por um primeiro. Quando isso aconteceu, automaticamente, eu me senti envolvida por uma luz azul dentro do meu carro. inteiro, como se eu estivesse numa bolha de azul. Eu senti o carro batendo, mas não sei, parecia que eu estava, sabe o que parecia? Que eu estava dentro, dentro de uma bolha de gelatina, e eu tinha certeza que apesar de ter sido grave, nada ia acontecer comigo. Eu tinha essa certeza, mas sabia da gravidade. Quando o carro parou, a bolha desfez dentro do meu carro, numa blura de luz, desfez dentro do meu carro, enfim, eu fui socorrida, não aconteceu nada comigo, só o carro mesmo que danificou, perdeu o carro, beleza. O seguro me pagou o carro, eu comprei outro carro. Isso foi em novembro de 2021. Em dezembro de 2021, fazia pouco tempo, eu tinha acabado de comprar um outro carro, eu estava chegando em São Paulo, na mesma rodovia, a rodovia dos bandeirantes, formou-se uma fila, é bem comum, para quem conhece, forma-se quilômetros de fila. Eu olhei, e já fui reduzindo, eu estava na faixa da esquerda, eu já vim reduzindo, é uma faixa de 120, mas eu devia estar uns 110, eu já vim reduzindo, porque eu vi que o trânsito ia parar, tinha uma, sei lá, uns dois quilômetros e meio, sei lá, ou mais, de congestionamento, acho que bem mais. Eu parei. No que eu olhei pelo retrovisor, eu olhei e via vindo um carro, eu falei, esse cara não vai parar, ele não vai conseguir parar, e realmente ele não parou, ele parou atrás de mim, ele bateu tão forte, atrás do meu carro, que nós batemos, foram quatro carros envolvidos, ele deve ter batido numa velocidade, não sei a velocidade que ele bateu, mas foi muito forte, então, envolveram quatro carros, nessa hora, eu senti também como se eu não estivesse dentro do carro, deu um apagão assim, sabe, um apagão, mas normal, eu acho que foi o susto, no que eu voltei assim, tava aquele barulho e tal, aquela sensação, e dor, né, eu senti a dor do cinto, que eu sinto, ele acabou me machucando, e eu fiz um corte também aqui do lado, enfim, nós descemos, aconteceu tudo, foi perda total também, foi grave, foi mais grave esse acidente, porque eu tive quebra de costela, mas eu não percebi, foi perceber dois dias depois só, nessa noite, no meu quarto, a mulher de Sirius apareceu, ela falou assim, e aí, você tá entendendo? eu falei assim, então, foram outro acidente, eu falei, nossa, mas vocês não, que aí, você pega uma intimidade, é uma loucura, tá, gente, quem a gente deve estar ouvindo aqui, deve estar achando uma loucura, mas você pega uma intimidade, com as consciências, que eu não sei explicar, eu falei assim, vocês não estão, também não estão ajudando em nada, né, porque já é o segundo acidente, cadê a proteção divina, cadê os seres que me ajudam, revoltadinha, e ela falou assim, Gisele, você sabe, nós já demos o recado, e nós avisamos você que isso ia acontecer, existe um traço na sua vida, uma reta, um caminho para você percorrer, que não tem a ver com esse trabalho, esse trabalho, ele vai, ele tá, ele tá esvaindo a sua vida, quando ela falou isso, eu achei sério, esvaindo a sua vida, eu falei para ela, eu falei, mas esse é o trabalho que eu tenho, preciso continuar, tá, insistir, ficou nessa discussão entre humano e consciência, acreditem, dá para discutir com consciência, ficou essa discussão, tá, eu recebi mais dois avisos, antes do dia, eu se eu não me engano, era, acho que era oito ou nove de fevereiro, é, eu estava no aeroporto, estava em Guarulhos, eu tive muita, muita febre, era a época de, nós estávamos tendo de pandemia, eu liguei para a secretária do presidente, da sede aqui de Jundiaí, aliás, na Jundiaí, a Vasa Paulista, eu liguei e comentei com ela, porque eu tinha que recepcionar umas pessoas, que estavam meninos de fora, eu liguei e falei, eu estou sem condições, eu vou ter que ir para o hospital, eu estou com muita febre, eu acho que dessa vez eu peguei Covid, eu tinha setenta e tantos PCRs feitos, eu nunca tinha pego Covid, porque a empresa exigia que eu fizesse a cada 15 dias, então eu lembro que falei, eu vou para o hospital, eu fui para o hospital, a gente fez os testes, nada, 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 fiz dois, três laboratórios diferentes, nada, só que a febre aumentava, e eu comecei a ter problemas renais, inchaço no corpo, a gente descobriu que os sins estavam três vezes maior do que o normal, e a gente estava tentando descobrir o que que era, e uma das médicas que trocou de plantão, ela sentou do lado da cama que eu estava, do leito que eu estava no quarto, e perguntou, me fala o que você faz, onde você trabalha, que eu quero entender, e eu lembro que eu comentei, eu trabalho em aeroporto, recepciono pessoas, o hospital assim, ela parou, olhou, por acaso, conta para mim, como que foi, qual foram os últimos 15 dias, quais foram, de qual país você recepcionou, eu falei, ah, recebi um pessoal do Canadá, ela falou, do Canadá, isola o quarto, aí já chamou, isola o quarto, isola, eu fiquei assustada, eu falei que está acontecendo, ela falou, suspeita de superbactéria, aí eu falei, superbactéria, ela falou, tem uma superbactéria rolando no Canadá, se você teve contato, principalmente com o ambiente que você trabalha, que é o porto, não precisa nem necessariamente ser um canadense, mas é muito provável, nós vamos fazer o teste, nós fizemos cultura de sangue, que demora alguns dias, deu positivo, eu estava com essa bactéria, só que nesse intervalo, agravou bastante, meus senhores ficaram comprometidos, bexiga, e febres, e aí antibiótico não dá resultado algum, eu fiquei no hospital, lá por um dia, já fazia alguns dias que eu estava no hospital, eu estava delirando de febre, eu me lembro disso, eu tive uma súbita melhora, passou um pouco a minha febre, o médico falou, parece que vai evoluir, tomara, porque você está precisando, porque a gente já não sabe mais o que fazer, porque não sabia mesmo o que fazer, eu falei, tá, eu vou dormir um pouco, porque eu estou cansada, eu senti um sono muito grande, eu dormi, quando eu acordei, eu abri o olho, a mulher de Sirius estava de frente com o meu leito, assim, olhando para mim, eu acordei por causa da luminosidade azul, eu olhei para ela e falei, até que fim? Na verdade você não acordou, né? Não, eu não acordei, eu olhei e falei, até que enfim alguém veio me ver, eu falei, porque já faz dias que eu estou aqui, eu estou ruim, vocês sumiram, ela falou, não, nós não sumimos, nós sempre estivemos aqui, nós nunca abandonamos vocês humanos, a questão é que você foi avisada de que ia acontecer, nós tentamos avisar você por duas vezes, essa é a terceira e última vez, que nós vamos te avisar, existe algo que você veio fazer aqui, e existe um risco muito grande de você morrer na intercorrência, ou seja, nos resultados desse trabalho que você tem atualmente, seja dentro da estrada, e aí quando ela falou isso, Carlos, foi uma coisa muito incrível, porque quando ela falou, seja na estrada, eu vi um carro, que eu vinha comprar depois, porque eu estava sem carro, eu vinha comprar depois esse carro, que é um carro que eu tenho hoje, da cor que ele é, que eu não troquei esse carro, eu estou com ele até hoje, eu vi um caminhão com um container, virando em cima do meu carro, eu vi, a hora que ela falou, inclusive, na intercorrência das estradas, eu vi a cena, eu lembro de olhar para ela assim, desesperada, ela falou, não vai sobrar muita coisa, ou, aí ela voltou, para a cena do hospital, ou vai ser aqui, quando ela falou, vai ser aqui, eu vi, a evolução da doença, uma infecção generalizada, e a minha morte, ela falou, só que dessa vez, você vai, e não vai voltar, e aí você deixa de cumprir aquilo que você veio, cumprir aqui como humana, e isso, ela falou, é uma coisa que você mesmo não gostaria, porque você programou isso para você, você desenhou, quando ela falou, você desenhou, nós subimos para um local, como se fosse um vácuo, literalmente, eu vou explicar para você, porque foi dessa forma, abriu como se fosse um registro, tipo um servidor enorme, com gavetas, quando eu puxei a gaveta, veio os números, todos em azul claro, até o 45, o resto, estava tudo até o 81, 82 claro, branco, como se estivesse apagado, eu puxei a gaveta, falei assim para ela, o que é isso aqui, ela falou assim, são os seus anos, eu falei, por que que parou nos 45, ela falou, é a idade que você programou, é até os 45, para você ter a sua mudança, de vida, porque senão, depois não tem continuidade, porque isso é seu programa, eu voltei, olhei, falei assim, fechei, não acredito que eu estou vivendo isso, eu falei para ela, fechei a gaveta, olhei para ela, nisso me veio memórias, de outras vidas, aonde também existia esse número, 45, e sempre acontecia, de ter mortes violentas, no 45, aí eram, vidas antigas, na Inglaterra, na França, vidas comuns, vidas, vidas assim, mas várias, uma atrás da outra, uma pulando, assim como se fosse, um filme, que você assiste vários pedacinhos, ela falou, olha, isso já aconteceu outras vezes, e agora é a sua chance, e aí, nós vamos parar nos 45, eu vou ter que desenhar para você, ou você entendeu? Ela falou assim mesmo? Aí, falou, desse jeito, e aí, você entendeu, ou nós vamos ter que desenhar? Porque 45 de novo, eu estava com 42. Nossa, mas é uma expressão tão humana essa, se eu preciso, eu preciso desenhar. Eu te juro, eu olhei assim, eu olhei para ela, assim, você pega, Carlos, se você veio conversar nos meus acessos com consciência, você não acredita, eu converso como se eu estivesse conversando com você, ou com qualquer amigo, eu não tenho, sabe essa ritualística que o pessoal tem, que você tem que falar as palavras, eu não tenho nada disso, eu, desse jeito, ela falou assim, e aí, nós vamos desenhar? Eu lembro que eu olhei para ela, eu estava horrorizada, eu falei, é sério? De novo? Ela falou, de novo, só que você está tendo a chance, quando ela falou, você está tendo a chance, essa hora, eu me senti envolvida, por a mesma energia, que eu falei para você, que eu senti dela, lá, na segunda vez, ou da primeira vez, quando eu tive, era a mesma, tipo, aquela sensação de acolhimento, de, você precisa compreender, eu estou chamando a tua atenção, porque você precisa entender, e aí, eu tive uma explicação, que foi como se fosse um download, é como se tivesse parado o tempo, e ela me deu uma explicação, de como eles trabalham, ela falou assim, nós, não é porque nós somos, aquilo que você chama de comitiva, guias, mestres, anjos, nome que você quiser dar, que nós não puxamos vocês, quando vocês precisam entender algo, você programou a mim, aí eu assustei, você me programou também junto, para eu estar aqui, como a tua comitiva, você me escolheu, para estar aqui, isso me deixou, eu falei, aí ela me mostrou, quando você não é, um ser, é como se fosse uma bola de energia, Carlos, imagina uma bola de energia, que é um, super computador, um, uma consciência, tá, energética, você, é um processamento matemático, e lógico, não tem sentimento algum, mas é lógica pura, e é tudo como se formatasse, as escolhas, ela falou, quando você era isso, aí eu voltei, para a menção do que, como era, hoje eu sei que o nome é Mônada, tá, que seria a nossa essência, antes de sermos fractais, ou pedacinhos que avivam vasos biológicos, ou não biológicos, o nome se chama assim Mônada. Esse nome Mônada, foi passado para você, por esse ser, ou é um estudo seu aqui na Terra? Não, não, existem estudos, se você buscar esse nome Mônada, é bastante usado hoje, para espiritualidade, tá, é um nome comum. A pergunta é, o canal, ele sempre busca, a informação que vem de lá, e não presta atenção, no que está aqui, só por estratégia? Eu quero saber, nesse sentido, de onde vem a palavra Mônada, na sua história? Neste momento, neste acesso, veio como energia, como consciência do que você é, não veio essa palavra, essa palavra foi depois, no acesso também, a seres, depois eu explico para você, que veio esta palavra, que eu nem sabia o que significava, eu tive que procurar, porque eu não conhecia. Neste momento, a palavra foi, você em essência, aquilo que é você, íntegra, consciente, desenhou, toda essa programação, e fez essas escolhas, inclusive, da sua regência. Quando ela falou da sua regência, apareceu ela, aqueles outros dois seres, e mais seres, que no momento, eu não consegui identificar, eu só consegui sentir. Pela minha lembrança, era ela e mais três seres. Mais três seres, isso, apareceram, eles apareceram, era ela e mais dois, eram três seres, ela vinha à frente, e ficavam dois ao fundo, mas eu não identificava, porque era muito claro, a primeira vez, era uma menção assim, eu só vi o formato, muito claro. A segunda vez, ela se pôs um pouco à frente, lembra que eu comentei, e aí eu entendi que era uma mulher, eu falei, nossa, parece uma mulher, chamei ela, inclusive, de senhora, pela honra que eu tive, com relação à energia dela, aquela coisa do sentimento, que você tem de respeito, acabei chamando ela de senhora de sírio, porque a luz dela, começou a ficar muito azul, e me lembrava muito, umas menções que eu tinha, sobre sírios, e eu perguntei, de onde você, ela me disse, sou de sírios, aí eu chamei assim, e desde então, eu comecei a ter mais afinidade, e enxergar mais detalhes, dessa consciência. Então, nesta vez, como eu te disse, eu já tinha uma intimidade muito maior, e ela disse, inclusive, não só a mim, mas todos esses, quando ela falou todos esses, apareceu uma quantidade grande, que eu consegui identificar os outros dois, e mais alguns, que é como se tivesse um embaçado, Carlos, você enxerga, todos os seres são iluminados, são luz, mas todos embaçados, aí eu falei, tá, eu entendi, ela falou, olha, agora você entendeu, quando ela falou você entendeu, a sensação foi de colo, é como se ela tivesse, eu me lembro até, me dá o mesmo sentimento até hoje, eu me senti literalmente pegando o colo, sabe, ela falou, eu não estou aqui, para te prejudicar, nós não estamos, eles sempre falam no plural, tá, Carlos, isso eu preciso mencionar, nós não estamos aqui, para prejudicá-los, nós não estamos aqui, para determinar, aquilo que você vai ser, nós estamos aqui, para ajudar você, cumprir aquilo que você mesmo, desenhou para você, eu só estou aqui, para te ajudar, nisso foi um acolhimento tão grande, ela falou, você precisa compreender, o que você veio fazer, e a tua jornada, aqui como ser, e quando isso acontecer, você realmente ganha a sua chance, porque você viu, que o teu número, vai até 82, então, até esta menção, de tempo, esta consciência, me deu, que seriam, que eu entendi, como se fosse 82 anos, e, eu falei, tudo bem, eu falei para ela, eu já entendi, eu me senti, acolhida por aquela, eu nunca vou esquecer, Carlos, o cheiro, ela cheira, flor, é, tipo, eu não sei que flor que é, porque toda vez que ela chega, eu sinto o mesmo cheiro, ela tem um cheiro, de, eu não sei te explicar, cara, minha coisa é meio de mãe, de vó, misturado com, sabe, é um acolhimento, é uma energia, primeiro que assim, é doce, é delicado, ela emana, uma delicadez, uma, é, ah, nem sei te dizer, é, é só, é só sentindo, para te falar, é um, uma sensação de casa, de, ela emana isso, eu lembro que ficou o quarto, estou cheirando flor, e, eu fui amanhecendo, estava amanhecendo o dia já, eu fui acordando, acordando, me senti melhor, imediatamente, achei estranho, durante o dia, as minhas febres começaram a cair, e no outro dia, para você ter uma ideia, eu estava tão bem, que eu tive alta, eu fui para casa, num caso, onde você tinha rim com infecção, em bexiga com infecção, antibióticos não fazendo efeito, amanheceu o dia, eu já amanheci bem, durante o dia ainda tive aparelhos, tive remédios, e tal, ainda estava assim, com o corpo dolorido, muito dolorido, o rim ainda inchado, foi melhorando, eu consegui fazer xixi, que eu não tinha conseguido, desculpa falar assim, mas eu preciso falar que é legal, eu não tinha feito ainda, eu pedi para que ela tirasse, a sonda, que eu queria tentar, intuitivamente, eu comecei a sentir, que eu tinha que levantar, que eu tinha que tentar ir no banheiro sozinha, que tinha que tirar aquilo lá, era intuitivo, ela falou, mas você está se sentindo bem? eu falei, mas você tem certeza que você vai ficar, eu lembro que quando eu desci da cama, ela veio me segurar, a enfermeira, eu vou com você até o banheiro, eu falei, não precisa, eu estou bem, ela falou, não, mas você precisa sim, e eu lembro de olhar, e falar, gente, como eu estou bem, e dali para a noite, no outro dia de manhã, o médico que passou às 10, nunca vou esquecer, 10 e 45, exatamente esse horário, eu nunca vou esquecer, ele passou no meu quarto, ele falou, eu vou dar alta para você, moça, você está ótima, você está bem, você não está tendo nem febre, mas nós vamos acompanhá-la, preciso que venha para o acompanhamento, mas você está bem, os seus exames, a gente está vendo aqui, você está super bem, não tem mais febre, não tem mais nada, e ainda seguraram no hospital, mais um pouco, um outro médico, que passou depois, que era especialista, nefro, nefrologista, acho que é assim, ele passou, ele falou, não, vamos com calma, vamos com calma, vamos esperar até as duas da tarde, para ver os exames, vamos tirar, vamos fazer mais um ultrassom, para a gente ver como é que está, me deram, sim, acompanhamentos e remédios, eu fiquei sobre acompanhamento e remédio por vários dias, fiz a repetição daquilo que eles chamam de cultura, que demora de oito a dez dias para ficar pronto, a cultura de sangue, que esse determina se você está ainda com a bactéria ou não, e na cultura deu negativo, então, realmente foi um negócio assim, que não tem como eu explicar, eu não vou atribuir assim, a uma autocura, porque eu acho que eu não estava nesse processo, de consciência para eu causar uma autocura, eu tenho que atribuir a experiência. Então, deixa eu entender como experiência, na primeira e na segunda, ela ficou bem clara, nessa aqui eu ainda não entendi, parece que no momento você dormiu e foi, houve alguma coisa em termos médicos do lado de cá? Houve assim, uma sensação, uma sonolência muito grande, isso eu lembro, uma sonolência absurda, muito grande, e a sensação igual de sair, e de estar fora do corpo, igual das outras vezes, igualzinho, das outras vezes, igualzinho. Isso durou quanto tempo? Mais ou menos, é claro que essa, essa determinação do tempo, tem a ver com o lado de cá, né? Eu senti, por exemplo, o local que eu estava, era um local de isolamento, de aparelhos, tipo uma CTI. Então, assim, estava sério o negócio, os aparelhos estavam ligados, e eu senti, assim, uma preocupação, do último médico que tinha me visitado, por volta das 18, muito grande, porque o quadro só piorava de infecção, não tinha nada de efeito dos remédios. O que que os médicos notaram em você, quando você estava tendo essa experiência? O susto das pessoas para com a minha atitude de parecer bem era, como que você está bem, sendo que nós tivemos que cuidar de você, e você ficou inconsciente à noite, durante o período da noite. teve aparelhos que soaram, a enfermeira teve preocupações com o batimento com respiração, que começou a ficar muito fraca, e eu não me lembro de nada, Carlos, eu não tenho conhecimento ou lembrança de nada do que aconteceu das 18 e 40, 19 horas em diante. Ao contrário das duas primeiras, onde você tinha a consciência daqui e de ir lá ao mesmo tempo. Nada. É como se tivesse apagado da minha cabeça, e sinceramente até, é até estranho, porque você tem uma sensação de que você pulou um pedaço, sabe, da sua história, assim, porque eu não me lembro. A última lembrança, lembro do médico falar assim, umas 18, e eu falo, realmente nós não sabemos o que vamos fazer, porque não está respondendo, a medicação não está respondendo. Isso era por volta de 18, 40, 19 horas, eu lembro de estar muito ruim, muito ruim, assim, com muita febre, e apagar. Tipo, dormi, como se eu tivesse dormido, para mim eu tinha dormido. E no outro dia de manhã, acordar bem, acordar assim, abrir o olho, sem entender o que aconteceu. Pelo que você explicou, durante a noite você esteve inconsciente, e eles precisaram cuidar de você. Então, foi nesse momento que você teve a experiência. Eu comecei de novo, o que acontece comigo é sempre frequente, é o batimento cardíaco que baixa, e a parte respiratória que começa a diminuir, quase que cessar, é sempre igual. Sobre essa experiência, eu quero perguntar três coisas. A primeira, você falou do supercomputador, como uma coisa sendo feita de forma lógica, sem emoção, isso não cabe muito bem dentro da minha cabeça, porque quando a gente imagina, tem muita gente que define essa grande origem como sendo amor, é amor na essência. Como é que do amor em essência surge uma série de situações que são acessos, como se fosse um supercomputador, coisas sendo definidas sem sentimento. Como assim? E onde foi parar o amor? A frequência, o amor é uma frequência. É isso que a gente precisa compreender. O que a gente chama de amor, o que os nossos sentires, o nosso cérebro interpreta como amor, é uma frequência. E tem subfaixas, porque você tem lá a gratidão e outros sentimentos que são bonitos e são muito próximos. Você pega o sentimento amor, nós temos dois principais sentimentos, o amor e a falta dele, a ausência dele. O resto é tudo subfaixa, da mesma coisa. E onde que estava o amor, ou a falta de amor, nesse processo? A lógica, no caso, quando a gente sai dessa camada de missão, é quando você tira a parte humana que traduz a frequência, como a gente chama de amor, como sentimento titulado amor, só existe frequência. E a frequência é esse estado constante de amor que nós traduzimos aqui como amor, mas é uma frequência. Deixa eu tentar me fazer entender melhor. Aquilo que nós conhecemos como amor, o nosso cérebro, nossa mente, nossa experiência, o nosso fato de ser emocional, traduz, não só como amor, como ele gera também subfaixas, que seriam os outros sentimentos correlacionados a amor. Porém, aquilo que trabalha, aquilo que não é humano, ele trabalha também dentro dessa mesma formatação da dualidade, do sentimento, daquilo que seria a polaridade, que é uma coisa só. E isso emite frequência. E o que seria a frequência do amor e a ausência dele é uma coisa só. Desculpe, me explica de novo essa parte da dualidade com isso. O que eu entendo com Deus, o que seria Deus? Eu entendo que seria a unificação do todo. Se a gente for analisar o todo e formos trabalharmos em termos de entendimento de frequência, o todo seria a frequência total de tudo. Mas existe uma divisão nesse todo para gerar o terceiro, para gerar a experiência. Então, aquilo que era o todo, ele gera, ele tem uma parte, que seria uma polaridade, que a gente vai chamar de positiva, e uma outra parte, que seria a polaridade negativa. Quando acontece a fusão dessas polaridades, ou aquilo que a gente chama de intersecção, forma-se o terceiro. Que o terceiro é material de A e de B, e ao mesmo tempo ele é um C. Ele é um terceiro material. É a formatação de dois, que ao mesmo tempo é um terceiro. Quando isso aqui acontece, é uma fusão entre duas partes, ou duas partes principais do que é a fonte. Eu entendo, então, que aquilo que é a fonte, é a dupla polaridade, que decidiu se dividir, para poder gerar a experiência. Então, daqui, toda a frequência base, saiu daqui, dessa divisão da polaridade. Aqui, no vaso biológico humano, nós temos quadro emocional, nós temos um célebre, uma formatação, e aquilo que eu chamo de um programa, um desenho, para existir aquilo que eu chamo de empurra e puxa. O que é empurra e puxa? A vida acontecendo. A sopra é o empurra e a sopra. Então, é o empurra e puxa. Para acontecer o empurra e puxa, você tem o tempo todo as forças, a dualidade, trabalhando em suas polaridades, na diversidade de cada uma das polaridades, ou seja, as subfaixas, aquilo tudo que é o amor e todas as polaridades do amor, aquilo tudo que não é o amor, ou a ausência do amor e todas as polaridades, aquilo que é a subfaixa do não amor. Já que você está explicando, como é que surge a dualidade a partir da não-dualidade? Explica o que você quer dizer com não-dualidade. Da origem. Porque veja só, se tudo é frequência, vamos dizer, o amor é uma frequência, então tudo é amor, como que do amor se cria a ausência de amor? Então, aqui é um processo de algo que é o todo, e o todo contém a ausência também, ele é todo o seu antônimo, tudo que é de um lado é do outro, eu entendo a fonte como uma dupla, como uma polaridade que trabalha em seus antônimos, ou seja, nos seus opostos constantemente, tudo que é de um lado é de outro. Mas a ausência de amor é o oposto de um amor, ou é só uma falta de amor? Então, alguns não gostam de falar a palavra ódio, ou a palavra que a gente conhece como antônimo. Eu posso usar a falta de amor, a ausência, para mim vai significar a mesma coisa, porque para mim, eu trabalho, eu entendo tudo como polaridade mesmo. Eu entendo como o amor, ele tem várias subfaixas de polaridade, que seriam ali a gratidão, a honra, os sentimentos bonitos que a gente tem, para mim tudo cabe dentro de um só, que é o amor. Tudo aquilo que é antônimo a isso aqui, para mim é outra polaridade, ou a polaridade negativa, ou a polaridade que a gente vai chamar aí de ausência, ou enfim, qualquer um desses atributos. Você entende? Eu entendo isso. Mas de uma certa forma, é como se essa grande origem contivesse o ódio também. Contém. Tudo que nós conhecemos, tudo que existe, saiu do mesmo ponto de origem. Então a história de você falar de um Deus, desculpa, eu vou entrar no... eu peço desculpa para quem não concorda, eu respeito. Essa história de você criar um Deus, um diabo, por exemplo, é um absurdo, porque uma mesma... se Deus é tudo, não existe nada além dele, e só pode ter saído dele. Não tem como ter nascido de outra coisa, porque não tem nada após Deus, ou antes de Deus, antes do Criador. Então, se existe uma fonte, esta fonte emana de si a totalidade. Sim. Agora, a pergunta é, é como uma estratégia dessa totalidade deixar com que essa falta de amor se transforme até no ódio para experimentar a vida através de seus tentáculos e assim acumular mais conhecimento, diminuindo a entropia, conforme nós falamos antes? Vamos considerar essa fonte como algo que aprende através da sua experiência plural, diversificada, nos micros. quanto mais ela explora sua diversidade e sua capacidade de experiência, mais ela gera o conhecimento de si própria. Então, eu acredito que aquilo que a gente chama de Deus ponto zero, fonte, também aprende e se torna mais inteligente através da sua própria experiência. Eu acho que a única forma que Deus ponto zero pode vir a aprender, se a gente pudesse traduzir em uma linguagem humana, é através da sua multiplicidade diversificada em fragmentos ou fractais dela mesma. E ainda assim você continua fazendo uma relação desse Deus ponto zero, como você quiser chamar, com amor. Continuo. Continuo. Eu acredito porque não tem como como a gente, assim como se alguém me ouvir falar isso vai ser um absurdo, como eu considero o ódio a fonte. Assim como eu considero a injustiça a fonte, Deus. Porque sai tudo do mesmo ponto, é a multiexpressão da mesma coisa. É que aqui, dentro de uma condição social, vamos analisar em termos, vai ficar mais fácil, vamos analisar em termos de a raça social, desenvolvimento cultural. Tem culturas, por exemplo, em que, vamos considerar uma cultura diferente da nossa. Se a gente pega o Japão, existem coisas que a gente faz aqui no Ocidente, que se a gente fizer no Oriente é um problema gigante, porque culturalmente lá não se pode fazer. Tem locais, se eu não me engano, no Alasca, que quando você vai visitar a casa do cara, você tem que dormir com a mulher dele, porque senão é falta de educação, falta de respeito. Aqui, para nós, isso é um absurdo. Então, vamos colocar que culturalmente nós já temos aquilo que é o significado do correto, do certo e do errado, mas isso é cultural, porque até mesmo dentro do mesmo planeta nós temos diferenças de formas de enxergar a dualidade. O que para mim pode não ser legal, por exemplo, os mexicanos cultuam a morte, eles têm lá as caveiras mexicanas que são desenhadas e a morte para eles tem outro significado. Os japoneses também enxergam a morte com festividade. e aqui nós temos um padrão diferente correlacionado à morte. Então, se dentro do nosso próprio planeta nós temos interpretações diferentes daquilo que é as emoções e daquilo que é a polaridade, você consegue imaginar então que a coisa é um pouquinho maior que isso quando você lida com aquilo que não é humano. Uma consciência que eu acesso me disse uma coisa bastante interessante. Ela disse o seguinte, Gisele, nunca humanize o que não é humano. não dê conotações humanas ao que não é humano. Nós não somos humanos. Muitos de nós não têm noção do que é ser humano. Então você não pode balizar a tua experiência e usar a tua regra para entender o que não é humano. Você sempre vai ter o viés da sua parte humana, da sua formatação e está tudo certo. Mas não humanize o que não é humano. Mas é interessante que com tudo isso que você falou, ainda aquelas três pessoas, a senhora de Sirius e tudo mais, nunca passou para você ódio? Nunca. Nunca. Olha que ela me chamou a atenção, tá? Ela me chamou, vou ter que desenhar? Foi uma brincadeira que eu... Mas olha, o que eu percebo e que eu preciso dizer para vocês, do momento que você começa a se conectar com essas consciências, com aquilo que é a sua consciência, que eu acredito até, inclusive, depois a gente vai chegar nisso, que todas essas consciências, na verdade, sou eu mesma, em outras camadas e outras faixas, eu acredito que a gente está existindo simultaneamente em várias camadas dimensionais e várias experiências, depois eu explico isso mais para frente, então eu acredito assim que mesmo nessa condição, ela... eu gerei com ela uma afinidade ao ponto de que eu percebo que as consciências ou aquilo que a gente conversa, a nossa consciência, consegue chegar a uma formatação muito mais fácil para o nosso entendimento. Então, é como se houvesse um reconhecimento daquilo que é a consciência, do nosso padrão, e a tradução ficasse mais próxima da forma como a gente lida com as coisas. Existe aquilo que é essa tradução para que a gente entenda melhor, porque eu percebo que essas brincadeiras eram minhas, esse negócio de falar você quer que eu desenhe isso é muito meu, e eu percebo que as consciências, quando a gente faz a linha de acesso, conforme você vai estreitando o laço, eles vão pegando esses jeitos, porque é uma forma de você, de comunicação para com o humano. Isso para mim é até claro pelo seguinte, por que que aparece um ser para mim, estou falando o que acontece nas entrevistas, aparece um ser com nariz e boca se ele não respira nem come. Então, eu imagino que eles se mostram de uma forma que seja confortável para você. É. mas sobre o bem e o mal, eu estou tentando encontrar um formato do que você diz e eu pergunto se seria correto pensar o seguinte, é como se essa fonte original fosse amor, mas contém também a ausência do amor, porque contém tudo, e que fosse traçada uma estratégia para gerar conhecimento e que essa estratégia previa empoderar essa falta de amor para criar a dualidade, que a dualidade, de uma certa forma, cria enfrentamento e o enfrentamento cria questionamento e questionamento cria conhecimento. É por aí? É por aí. Essa parte, quando você consegue, quando você começa a desenvolver, é a parte lógica matemática que eu falei para você. Aí eu desenho matemático, como algo pensa, como ele cria para poder gerar aquilo que ele precisa, que é a experiência, que é a coisa acontecendo. Então, esta parte que eu falo lógica da fonte é essa parte do desenvolvimento de você criar criativamente um mecanismo, um sistema para você gerar aquilo que é a expressão, por exemplo, para os humanos. E nós estamos falando de nós, humanos, mas não existe só o sistema humano, existe só a Terra. Então, a gente nem imagina o que possa ter por aí. Então, vamos falar só de humanos, né? Não sei, não sei. Eu acho que podemos falar de mais do que humanos. Eu não estou com pressa, você está? Não, claro, absolutamente. Você entende como tudo uma organização estruturada. Estruturada. Tudo está interrelacionado. Sim. Até porque tudo vai parar lá naquela origem. Então, sendo assim, ser humano ou não ser humano é uma circunstância desse aprendizado da própria fonte. É uma forma criativa de gerar uma experiência. Nas formas não-humanas não existe a geração de conhecimento também? Eles funcionam com programas diferentes dos nossos. Por quê? Algumas consciências, alguns grupos de consciência não têm mais o que a gente chama de dualidade nesse formato. Eles não experimentam isso porque eles não têm mais a livre escolha. Eles já são um programa. Eles executam um programa. Uma programação. E eles são felizes? O estado de sentimento para muitas consciências é traduzido como frequência e não como linha emocional. Alguns deles não têm linha emocional. Eles têm um entendimento mais lógico. Você experimenta o amor num estado aquele estado que eu falei para você presente. Ué. Você é. O que eu percebo em algumas consciências não físicas, não humanas, é eu não vejo eles almejando ser alguma coisa porque eles já se sentem parte. Isso fica na beira de me gerar uma melancolia. Será que isso é bom? É difícil para você falar para um ser emocional que existe outra forma de existir e que essa forma é bacana. Porque automaticamente você e eu somos humanos e nós vamos gerar uma balança ou aquilo que eu chamo de régua balizado no quê? No sentimento. Porque nós somos emocionais. Nós não sabemos como não é como é ser não emocional. nós não temos uma ideia de como não ter sentimento. E o objetivo ao se criar o conhecimento é que nós deixemos de ser emocionais? Não. Veja, cada parte minha ou sua está atuando para aquilo que é um propósito e para aquilo que é uma programação. Então aquilo que é você desenhado como humano você vem com esse programa com esse desenho e você experimenta a máxima diversidade desse desenvolvimento. Só que você, Carlos, não está só aqui como humano. Nas camadas de cima, vamos falar assim, nas outras camadas dimensionais existem outros de você que não estão vestindo uma roupa humana, mas estão experimentando outras formas de existir e algumas que não são nem biológicas. Então é como se você falasse que nessa estrutura organizacional as peças que estão em determinados lugares às vezes são a mesma. São a mesma. Vamos entender isso melhor? Só para a gente tentar entender. Vamos imaginar a fonte lá na sua totalidade então ela decide se dividir para multiplicar. No meu acesso naquilo que foi medido nesses acessos nessas informações onde eu tenho esses sonhos essas projeções eu vi que existem da primeira divisão dela que gerou o terceiro gerou o primordial por isso das tríades do terceiro do pai, filho e espírito santo por isso desse bordão ser repetido por tantas culturas e por tantas religiões porque ele é importante porque seria o primeiro marco de experiência de algo dessa primeira divisão que gerou o terceiro como se pegasse dois aspectos diferentes dela para gerar é assim imagine que algo que era o todo ela emite de si a sua primeira frequência o seu primeiro ruído a sua primeira era tudo silêncio tudo algo uma coisa só não havia nada além do tudo que seria ela ela gera de si o seu primeiro ruído a sua primeira frequência por isso que se fala tanto em frequência sua primeira vibração que faz com que ela se monte ou o estado de vibração faz com que ela se transforme em duas partes onde tudo que contém frequencialmente dentro de uma parte vai se aglutinar ou vai passar a existir aqui e tudo que pertence que se equaliza passa a existir na outra parte ela decide então fazer uma fusão dessas duas partes dela mesmo porque esse é um processo cocriativo para gerar um terceiro que vai existir as duas partes da parte da polaridade negativa e da polaridade positiva não é um ser tem diferença entre essas partes sim então aquilo que ao todo ela se organizou aí eu acredito que tenha sido uma eu vejo como se fosse um supercomputador do quântico uma super inteligência que se organiza em sua totalidade se reconhece é a mesma coisa não se ouve muito essa expressão de que a gente precisa mergulhar interno para conhecer o próprio self o próprio interior a sua própria essência este mergulho eu acredito que tenha a ver com algo que venha da própria fonte Deus ponto zero ela se entendeu se compreendeu todas as suas partes começou a trabalhar num sistema onde ela conseguisse gerar aquilo que seria uma polaridade ou duas partes para dar a ideia da cocriação o que é dar a ideia de uma cocriação? tudo para se multiplicar para criar a multiplicidade precisa ver a intenção a primeira divisão o que eles me explicam é a intenção é que gera a ação primeiro vem a intenção então ouve dela a intenção e o segundo o ato já é a expressão que aí nós deduzimos e desenhamos como uma divisão que gera a capacidade de fundir para gerar o terceiro tá então primeiro passe a intenção eu tenho a intenção eu calculo é como se ela pensasse ou ela se compreendesse achasse um mecanismo de causar aquilo que seria a sua expressão dentro da nossa linha fica difícil entender Carlos porque nós somos biológicos e lentos aqui tudo demanda muito para você fazer isso eu tô falando de algo energético que acontece num estalo não existe esse tempo que a gente tá desenhando aqui esse desenho acontece para que a gente possa compreender mas é algo instantâneo ela se analisa se entende e gera de si uma formatação para poder gerar algo que ela calcula como sendo uma experiência a diversidade então ela gera uma metodologia um método que eu acredito que o método que ela utilizou é a polaridade a dupla polaridade os opostos de si para poder desenhar aquilo que seria as camadas de dimensões as consciências os seres e tudo que existe porque tá tudo o que eu percebo todos os meus acessos que eu chamo assim carinhosamente é que tá tudo interligado não existe separação entre nós e tudo então quando você fala de algo que decide ou que pensa ou que chega num momento numa conta numa expressão para se dividir para multiplicar você consegue imaginar que todas as suas seus pedacinhos também é é a própria fonte só que em partes menores então é aqui que eu sempre uso esse exemplo dessa metáfora do oceano é o oceano e gota tem as mesmas propriedades mas é uma gota só que gota faz coisa de gota o oceano faz coisa de oceano então dentro da expressão gota você consegue gerar aquilo que é a manifestação da criatividade da fonte ou seja todos os cálculos por isso que eu falo para você que para mim parece matemático porque todos os cálculos de possibilidade de tudo que ela calculou ser possível com a divisão para multiplicar ela gera daqui e já acontece só que eu e você vamos entender em linha temporal porque aqui a gente tem tempo então a gente entende que as coisas tem tempo mas eu vejo que isso aconteceu simultâneo de uma só vez imediatamente e tudo já gerou de dali a definição de tempo vem da ocorrência de mais de um evento de mais um evento eu entendo mesmo que fora daqui não haja o tempo existe alguma coisa que permita existir dois eventos que não ocorreram simultaneamente senão tudo seria só uma foto e nada mais não haveria experiência nenhuma não haveria acúmulo de conhecimento sim concordo com você mas eu acredito que é simultâneo a coisa acontece da fonte a toda a sua existência é simultânea acontece num sopro num mesmo momento então não existe acúmulo de conhecimento o problema nosso na minha opinião pessoal eu não sou física você sabe disso é que a gente tem a coisa a menção da velocidade a gente tem velocidade ou tempo para as coisas e a coisa quando a gente está lidando com energia e com expressão de algo tão grandioso assim acontece muito mais rápido do que a gente consegue medir essa questão de dizer que lá não existe o tempo é dita por muitas pessoas mas eu falo gente então vamos pensar como é que eu lido com a questão de existir mais de um evento lá mesmo que seja muito rápido tá sem a concepção do tempo aí uma pessoa falou que lá o que existe é a percepção de movimento e não de tempo movimento movimento você percebe porque você consegue se locomover e acessar outras coisas isso sim isso eu concordo agora é muito estranho quando você está nessa sensação de não físico de não corpóreo porque de fato eu não sei explicar isso para você da forma como eu gostaria mas o tempo não muda nada lá então você está no eterno momento é mas todos os momentos mas todos os momentos que você tiver são eternos momentos você percebe o movimento lá movimento sim movimento sim porque no momento você no momento eu vou pôr assim você está que nem eu falei para você adiante a um servidor humano que eu entendi como era meu servidor que eu eu sei que isso é uma homolografia que pode ser uma coisa desenhada por essa consciência para que o vestido ela entende que eu sou física ela conhece meu cérebro física que eu falo ser humano Gisele física né físico corpo físico ela entende que eu sou um corpo físico e ela entende a formatação do meu cérebro porque aquilo que é eu que somos eu e você nós temos já deve ter a ciência vem mostrando isso eu acredito que já tem até comprovação que nós temos um campo emitido a partir da matéria e esse campo pode ser medido é o campo que fica em torno da matéria eu chamo de campo que seria aquilo que a gente chama de toros que seria um vórtice energético que sai dos nossos chakras chakras são vórtices energéticos que nós temos no corpo físico não é exatamente no corpo físico são em corpos etéreos mas que trabalham na parte energética e essa toros ou esse campo de energia seria aquilo que eu chamo de servidor ou registro akáshico do humano então através desse servidor desse campo que o humano emite a consciência que vai fazer qualquer tipo de interação com você ela lê o teu campo porque ela lê a linguagem matemática a linguagem frequencial vibração então quando ela me lê e lê como eu funciono ela já sabe exatamente até o que ela vai usar como arquétipo ou como desenho holográfico para que eu entenda é um ajuste que acontece porque a consciência compreende como eu funciono então é claro que se eu acredito em anjo vai aparecer um anjo para mim não estou dizendo que eu não acredito em anjo não é isso estou dizendo que ou que não exista o ser anjo eu só estou dizendo dando exemplo como culturalmente eu sou ligada ao Egito é muito provável vai aparecer um deus egípcio para mim não estou dizendo que eu não vá ver ou não vá acessar um deus egípcio se ele existiu ou não mas é muito provável não estou dizendo que ele existe ou não estou dizendo que a consciência compreende aquilo que é o meu registro de memórias aquilo que é a Gisele e a experiência da Gisele terrestre e ela vai tentar fazer algo que seja mais fácil para minha compreensão porque qual que é o objetivo da troca entre humano e não humano aprendizado compartilhamento de ideias ou seja sempre o acúmulo de conhecimento para que a fonte cresça cresça e eu vejo de fato que a fonte aquilo que é Deus cresce através dessas multiplicidades desses tentáculos experimentando parece como se nós estamos no fim da fila de uma certa forma nós somos ao final do tentáculo que consegue ter emoção ter essa vida emocional como você falou seria correto eu pensar que eu existo em várias camadas e que esta é a camada que tem a determinação a função de experimentar por exemplo as emoções perfeitamente Carlos imagine vamos então vamos lá olhar como eu falei da divisão então aconteceu da fonte se dividir e existiu tudo que era ela se organizou em frequências das subfaixas aí nós vamos entrar em subfaixas como se na minha percepção e a todas as acessas que eu tive foi me mostrado 12 faixas principais seriam 12 que seria a própria fonte é como se ela dividisse se dividisse em 12 partes esse número é repetido muito na nossa história alguns números 7, 3, 6, 9, 7 e 12 eles são números importantes porque eles se repetem nas civilizações porque seria algo que a gente carrega como se fosse uma lembrança que a gente carrega nos nossos genes e a gente acaba trazendo isso para o desenvolvimento dos nossos conhecimentos esses números são importantes o 12 é um número que eu vejo bastante e você vê 12 discípulos 12 enfim tem várias coisas que significam 12 então o 12 é um número especial 12 meses no ano 12 meses do ano nós temos vários números várias vezes a repetição desse número então o que eu vi quando eu estava em acesso eu vi 12 empates são 12 frequências diferentes ou 12 super frequências e como eu vi o desenho disso dessas 12 frequências as faixas de frequências eles desciam como se fossem verticais e tinham linhas horizontais linhas menores e faixas maiores que eram determinadas por uma vibração quando essa vertical descia essas faixas horizontais elas determinavam aquilo que seria padrão de vibração de existência de algo mas tudo que está na faixa vertical ali pertence a mesma ou seja tudo que existe pertence a um dos 12 a uma dessas 12 faixas está escalado como se fosse uma fita então se a gente pudesse dar o exemplo de pegar o humano aqui pegar o Carlos a fita do Carlos o Carlos humano aterrado aqui nessa dimensão até uma das 12 faixas da fonte eu diria que seria uma fita uma única fita LED e cada sequência numérica que eu vou determinar assim que seria a experiência do Carlos por exemplo humano o Carlos ele tem um número que seria uma digital que a gente chama eu chamo isso de assinatura de energia que é uma assinatura que o Carlos tem é números padrões geométricos cores é aquilo que é sua assinatura sua digital como ser essa digital do Carlos ela existe aqui então nessa dimensão é um pedacinho do código do Carlos é beleza só que tem uma sequência para cima de outros pedacinhos dessas sequências que complementam o Carlos até um dos 12 então eu diria que o Carlos aqui dessa dimensão é uma sequência de um código de um número que vai até um dos 12 em todas essas dimensões existem Carlos só que com outros corpos biológicos porque aí o que vai pegar aquelas horizontais que eu te falei que determinam ali a vibração e o que vai ser desse código o que ele vai expressar em cada camada ou em cada subcamada e como é que fica a percepção de auto existência nós humanos Carlos a gente tem uma dificuldade porque existe aquilo no humano que é como se fosse os véus você deve ter ouvido falar disso onde a gente não consegue enxergar esse escalamento essa existência multidimensional a gente consegue só perceber e tem a ver com a gravidade que a terra um ano faz com que o humano vive uma experiência terrestre isso também é o que faz o humano gerar aquilo que é a experiência na materialidade e se manter existindo dentro da materialidade esta consciência ou esta percepção ela tem que ser gradual exatamente para que você não estrague a experiência desse humano que precisa viver a materialidade olha que coisa que fato interessante todas as pessoas que deixam de viver a materialidade por qualquer que seja o motivo em algum momento a materialidade puxa essa pessoa tanto prova-se isso que você vê alguns eventos de alguns religiosos que dão uma pirada no meio do caminho e fazem coisas absurdas atrocidades com outros humanos com crianças não vou nem citar religiões porque eu não quero causar isso o que acontece aqui nós somos uma dualidade você tem um corpo que não é físico que não faz coisas de física ou de fisicalidade e que vive em dimensões e trabalha com o que é etéreo com o que é abstrato e você tem um corpo biológico aterrado nessa dimensão que tem a ver com a gravidade é a gravidade que puxa a gente para a experiência humana tem um programa da terra para isso a terra também precisa do humano aqui que existiu um acordo entre aquilo que é a programação do que é a terra e do que aos humanos houve um acordo para que os dois coexistissem então a terra também tem programação para esse humano ela dita as regras através até do que eu acho eu suponho estou estudando isso ainda que talvez seja ressonância churma eu acredito que ela seja um maestro para as consciências então ela se expressa a terra ela é viva na minha opinião ela é um ser consciente que expressa e ela dá o tom de como vai ser as coisas aqui para os humanos alinha consciente coletivo humano e a consciência da terra para mim é alinhado os dois coexistem então ela dá o tom de como vai ser e ela então precisa que esse humano esteja vivendo a materialidade da experiência porque ele gera energia ele gera o resultado da bagagem que é a energia que gera a experiência então tudo acontece dessa forma se você começa a ter um humano que começa a viver só a parte espiritual e ele esquece e ele deixa ou ele deixa de viver a materialidade em algum momento a terra puxa esse cara essa pessoa fala filho querido você está aterrado não é assim o jogo aqui é meu vem para cá que eu vou fazer você viver de um jeito ou de outro mesmo que seja nas escondidas onde ninguém vê que nada fica oculto por muito tempo mesmo que seja nas entrelinhas ali ó no oculto esse ser humano vai ser puxado para a materialidade porque ele está aterrado como humano então o que tem que acontecer você tem que entender o que você é entender que você é uma dualidade que tem coisas biológicas que fazem coisas biológicas e você precisa fazer as coisas que são da terra mas você tem uma outra parte que faz coisas que não são físicas que são etéreas porém te dá consciência para que você tome decisões virtuosas na sua materialidade você faça escolhas mais adequadas inclusive com seu vaso biológico cuidando melhor desse vaso para que ele te leve até o final da tua programação para que você tenha uma saúde e consiga até ter vamos dizer assim escolhas que te levem para um caminho mais virtuoso menos doloroso o que eu entendi Carlos consciência sempre está ligado à lógica a lógica ela te leva para o padrão consciência quando você passa a analisar a coisa nessa linha de lógica você consegue ter a consciência atuando a consciência na minha opinião ela é uma administração do quadro emocional que torna o humano mais virtuoso quando você tem o drama agindo que é o humano descontrolado que é o humano na sua condição mais vamos dizer assim mais animalesca vamos dizer assim mais extintiva você tem um resultado aleatório que é um resultado que leva para as escolhas não muito virtuosas que é o caminho que a nossa humanidade acaba chegando em todas essas disfunções que a gente vê então a lógica não é porque algo é lógico que não tem a relação de ser bom ou de ter sentimentos porque a lógica na minha opinião pessoal Gisele ela é sim a expressão maior do amor porque quando você tem lógica as suas atitudes a sua qualidade de vida a sua empatia tudo aumenta imagina por exemplo a estrutura tá e que tem gente ocupando milhões de dimensões até porque se é frequência existem infinitas frequências aí você coloca que de uma certa forma o que me define a grosso modo existe em várias frequências simultaneamente mas é é uma forma de dizer isso porque eu não lembro dessas outras pessoas ou posso chegar num momento em que eu lembre é isso que eu quero chegar dentro dessa condição que a gente está explicando então o Carlos ele quando ele não tem consciência de algo ele está na aleatoriedade da vida dele ele está no empurra e puxa eu estou dando exemplo Carlos mas acho que você entendeu né estou usando você como exemplo tá mas não é é só para é só para a gente desenhar algo não estou dizendo então assim o Carlos vamos dar o exemplo do Carlos o Carlos então dentro de uma aleatoriedade onde ele ainda não tomou consciência não cabe julgamento eu não pego meu filho de 11 anos e condeno ele porque ele não foi para uma super faculdade porque ele tem 11 anos a não ser que ele seja um gênio ele está numa idade de ir para sexto ano do colegial né não sei se é assim que chama até hoje mas acho que é então eu não posso cobrar do Victor algo que não compete a consciência dele e a maturidade consciencial dele então não há julgamento então se eu não compreendo algo não cabe julgamento certo então vamos começar aí mas vamos analisar então conscientemente o Carlos é um exemplo do Carlos ele não tem consciência sobre si ele está na aleatoriedade da vida do empurra e puxa então ele não é julgado mas ele está numa vida aleatória aonde aquilo que são os véus do conhecimento também se mantém firmezinho ali porque esse cara não tem maturidade consencial para lidar com esse conhecimento que talvez ele não aja da forma da programação dele e virtuosamente com esse conhecimento então não é que nos roubar o conhecimento é que a maturidade consencial tem que andar de mãozinha dada com o conhecimento porque conhecimento é responsabilidade quando eu determino que eu tenho um conhecimento se eu não souber fazer uso dele eu crio bombas nós temos exemplos claros disso na nossa civilização onde a gente adquiriu tecnologia conhecimento e criamos bombas terríveis então tecnologia não tem a ver com maturidade são coisas diferentes muito menos com maturidade consencial é por isso que vez ou outra o planeta serve sofre alguma intervenção direta e aí você tem leis que acabam se dobrando para poder conter o negócio porque o planeta terra não é a última bolachinha do pacote tem um sistema solar inteiro conectado a ele e se existe uma lógica universal uma linguagem universal aquilo que seria um funcionamento entre elas de tudo se a terra começa a debandar e causa que um problema ela explode ela atrapalha o rolê do sistema solar inteiro então sim mas aí deixa eu entender voltando para aquela estrutura ok nós estamos aqui aqui embaixo com a função de experimentar coisas que quem está aqui em cima não consegue mesmo entendendo que eu sou também o que está aqui em cima mesmo que eu não me dê conta e tudo bem pensar que eu sou tudo porque afinal a origem contém tudo então de uma certa forma uma gota do oceano pode imaginar que ela pode estar em qualquer lugar do oceano então a pergunta é é como se houvesse uma definição de funções diferentes para cada nível para cada nível cada dimensão e a nossa função é essa a função do pé é calçar o sapato a função da gente aqui é experimentar a emoção por exemplo mesmo que o pé é uma dimensão o joelho é outra o braço é outra a cabeça é outra e todos somos um só é um pouco isso exatamente isso quando você compreende o que você é e você se olha e se reconhece como que você é você consegue expressar o seu melhor o nosso problema com a humanidade na minha opinião pessoal é que a gente tem tanta tem tanta vontade de ser qualquer coisa menos humano que a gente não consegue expressar o que é melhor da humanidade quando você não se reconhece como tal quando você não conhece aquilo que é sua expressão e a beleza que é você poder experimentar emoções e viver essa dimensão da maneira como ela é desenhada onde você adquire consciência gradativamente através daquilo que é a experiência e tudo isso que a gente experimenta a gente não consegue ver a beleza disso nós ficamos sim à mercê da aleatoriedade quando você se conhece como tal você passa a olhar a experiência da outra forma e aí sim a menção de totalidade Carlos passa a existir aí você deixa é estranho porque é um mergulho interno que você faz onde você se reconhece naquilo que você está desenhado e que você pode fazer a história do sapato que causa o pé eu sei que é para isso que foi feito só que eu entendo que eu sou a base que sustenta um corpo inteiro e que todas as partes joelho perna estão contribuindo para que a estabilidade da existência do corpo possa ser então a minha importância como pé é tão importante como o joelho e como a perna e como os outros os outros tecidos órgãos e partes do corpo esse é o problema do humano é que ele fica buscando tanto externo e não consegue entender o interno aquilo que ele é e ele está sempre insatisfeito não deixem de assistir a quarta parte da entrevista da Gisele Almeida que será publicada amanhã lembramos que os links de todos os vídeos já publicados estarão presentes na descrição de cada vídeo se você gostou por favor se inscreva no nosso canal dê muitos likes faça comentários compartilhe com seus amigos toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo e se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão por favor nos escreva o nosso e-mail é afinal o que somos nós arroba gmail ponto com essa é uma nova fronteira do conhecimento humano vamos juntos atravessá-la aatura aatura que o 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 que fraction